Queria só deixar um depoimento aqui que o Diego, pra mim, é o irmão que Deus me deixou escolher. E é muito legal assim, a gente tá fazendo esse trabalho todo aqui, esse sonho de a gente apresentar o nosso trabalho musical e começou ali naqueles papos, conversas à noite, tudo, em casa, na faculdade. E tá me deixando muito emocionado, assim, tá vendo toda essa história aqui, cada música dessa representou a história da minha vida. Vamos lá. Escrava da Chuva. Escrava da Chuva. Escrava da Chuva. Eu vou poder lembrar que sem isso eu não quero ser